Se 40xy5 é uma progressão geométrica, então está aqui progressão geométrica, de razão que e q8 menos a é 7 sobre 2, é uma progressão aritmética que determina o valor de a. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma pg, eu tenho aqui uma pg, 40xy5. E tem uma p a, que é desse jeito aqui, q, que é a razão da pg, 8 menos a e 7,5. E vai embora. Aí ele fala o que? Ele quer determinar o valor de a. Ele quer saber o valor de a. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer? Galera, primeira coisa aqui, você pode jogar em termo e tal, tu precisa da o que? Que é a razão. Cara, se tu sabe a ideia de pg, tu é libertador, porque tu não fica preso a fórmulas. Aqui é vezes q, vezes q, vezes q. Ou seja, para eu chegar no 5, que é o quarto termo, é só eu pegar o 40, que é o primeiro, e multiplicar pela razão, elevado ao cubo, porque é 3 vezes, acabou. Aí entra 4, é a 1, vezes q elevado a 3, dá no mesmo. Mas aqui tu está fazendo. 5 é isso. 40 está multiplicando, vai para lá e dividindo. Então vai ficar 5 sobre 40, igual a q3. Pegou a visão? O que eu te mostrei? Tu vai para chegar, do 40, para tu chegar no 5, tu vai multiplicando por quê, multiplicando por quê, multiplicando por quê, correto ou não? Até chegar no 5. Então o que tu faz? Tu vai, 40 vezes q, vezes q, vezes q, que aqui é o cubo, vai dar o 5. Tudo bem? Você vai chegar lá, para chegar no 5. E aí, vou até melhorar isso aqui, vou até melhorar, para ficar melhor para a gente. Cara, para eu chegar no 5, o que eu faço? Eu pego 40, vezes q elevado a 3, isso daí vai dar o 5. Aí já fica pronto, do jeito que tu gosta. Pegou a visão? Só tu ir multiplicando, não precisa ficar doutrinado em fórmula. Vamos lá, fórmula é só quando não tem jeito. Q3 é igual a 5 sobre 40. E aí devemos simplificar de vez em quando, de vez em sempre? Sempre, vou dividir em cima e embaixo por 5, eu fico com Q3, que é igual a 1 oitavo. Tudo bem? Potência vai para o outro lado, raiz, então Q é a raiz cúbica, de 1 oitavo. Galera, raiz cúbica de 1 oitavo, povo lindo, dá o quê? Raiz cúbica de 1 é 1, raiz cúbica de 8 é 2. Então Q é igual a 1. Show? Q é igual a 1. Achei o quê? Maravilha. Agora que eu achei o quê, eu vou pensar na PA. Por que eu vou pensar na PA? Olha aqui a PA, como é que é? O Q é 1 meio, aqui é 8 menos A e aqui é 7 meios, essa é a PA. Pessoal, pega o bizu, qual é o bizu aqui? Sempre, sempre ou só toda vez? Só toda vez. Toda vez que você tiver três termos consecutivos de uma PA, o termo do meio é igual à média aritmética dos outros dois. Está legal? O termo do meio é igual à média aritmética dos outros dois. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se eu pegar 8 menos A, vai ser igual eu somar esses dois aqui e dividir por 2. Olha que legal. Vai ficar meio mais 7 meios dividido por 2. Olha que maneiro. Aí vai ficar como uma brincadeira. 8 menos A igual meio mais 7 meios. Galera, repete o denominador. 1 mais 7 dá 8. isso tudo sobre 2. Beleza? Eu vou vir aqui para cima. Preciso do espaço. Vou vir aqui para cima com a maitofone que eu estou usando de retorno. Está acabando a bateria. Tirei aqui. Vou cá para carregar. 8 sobre 2 dá 2. Então vai ficar 8 menos A. 8 sobre 2 dá 2? Não, dá 4. Já fui direto na conta. 8 sobre 2 dá 4. dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então é 8 menos A igual a 2. Tudo bem? Aí o que tem A do lado e o que não tem do outro eu vou fazer assim. 8 2 está somando vem para cá diminuindo. Menos A está diminuindo vai para lá somando. Daí eu tenho que 6 é igual a A. Gente, 6 igual a A A igual a 6 é a mesma coisa. tá bom? Dá no mesmo. Qual o valor do A, galera? 6. Morreu. Zero trauma. Aí tu tem que ver dentro da tua prova qual foi a opção mas a resposta é 6. Beleza? A resposta é 6. 7. 6.